Cartolouco! O Nizek sumiu! Não! Ainda bem que ele ganha dinheiro usando as mãos. O fiado! É a principal comida aqui do Acre. Verdadeiro, não tem McDonald's aqui. O quê? Último pênalti, caiu em cima de mim. Se acertar, nosso time é campeão da Taça Mundial do Acre. O canal Cartolouco está indo cada vez mais longe. Dessa vez vamos para o Acre. É isso mesmo, cobrir o jogo de futebol e descobrir se o Acre realmente existe aqui. Quem está animado vem para o Acre? Vai com Deus. Vamos para o Acre. Cagou para mim. É o Acre, gente, vamos? Você vai subir aqui, ó. O voo está lotado, voado. Você entra aqui na minha poltrona. O maluco, o maior folgado do meu lado. O cara, o cara, você é o maior folgado do meu. Você é o maior folgado, tá? Você é o maior folgado. Você é o maior folgado? Chegamos no Acre. O Acre realmente existe. O Acre existe e é da hora. O que tem de bom para fazer no Acre? Vocês estão pescando aqui? Aqui é a civilização. É o maior legal. Você não vê a onça e passa no meio da rua, né? Não. Pois é. Só vejo um gatinho só. É verdade que aqui tem dinossauro? Tem não, né? Pesca com a mão mesmo? É. Chegamos no principal mercado do Acre, o mercado do bosque, para experimentar a cultura local. O que é o tacacá? É quente, hein? É. O tacacá é uma sopa que a gente faz de jambu. O jambu a gente planta, ele nasce sozinho, na verdade, na saída do esgoto para o rio. Quero um tacacá, baixaria e um kiwi de arroz, por favor. Faz de esgoto melhor. Ele filtra a parada todinha, fica uma delícia. E aí? Não gostei. Nem eu. Demorou. Tamo junto. Esse dia é uma delícia. É. É muito bom. Tem umas florzinhas que tu come, aí tua boca fica dormindo. Olha tua língua, fica toda adormecida, assim, ó. Mas aí fica mais do que mais. Como funciona a programação daquele episódio? A que chama tacacá, é a principal comida aqui do Acre. Nem adianta. Aqui, ó. A mesma dos outros lugares, só que estão duas horas a menos. E o ano novo aqui, vocês comemorem? Não vou tomar cacau, mano. Não, não vou tomar cacau, não. É cacau, 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 cacau. Em outras cidades, vocês já viraram um homem aqui, não. É terra, patraca. A tática do fanpack vai funcionar de novo até no Acre aqui, ó. Chegou o grande dia, o campeonato mundial do Acre. Pessoa vestida já. Por que ele já tá de roupa já? Já tá pronto já, por exemplo. Tá pronto pro jogo? Vambora então. Time Galvez, um dos morons aqui, a camisa é muito louca, eu quero uma. Eu menti aqui, ó. Bom dia, estou indo para o Acre. Galvez é fera demais. Queria comprar uma camisa. Famoso meteu louco, né? Será que eu vou ganhar? Cartolanco é jogador profissional. Ele tá no virinho. Ele vai ter que jogar com a rocha e com a 10. Donizete sumiu do hotel. Vamos em busca de Donizete Pantera. Donizete está aqui? Pentei vai de fé. Se eu aceitar, ninguém me vê. Você não é o Donizete não? Olha ele, tá ali. Donizete, meu querido. Pô, tu tá atrasado, Donizete. Achamos o Donizete. Isso é o Acre. Aqui coisas inacreditáveis acontecem. Tá me escoltado aqui, ó. Moral, filho. Torcida do Vasco, presente. O maior time do Pará. Pai Sandu. Aí tu vai te manter o fio. Que legal a camisa. A 10? É, lógico. Vem pra cá, não. Bananinha pro Popó. Olha que estádio muito louco. É o maior estádio do Acre. Ei, vai me chamar? Vai me chamar pra jogar no Galvez? Vamos, vamos. Chupa Sandu ou Sargentino? Vamos então, seu Felipe. Mentira. Essa é do pai? Comigo você joga com a 10. Fugue a... Tá louco, do pô. Olha que da hora. Tem uma coruja exatamente. As pessoas falam. Ah, chutou a bola na coruja. Que é onde o pai sabe botar a bola, né? Esquece, jogador. Aí o cara tomou que entrou com o pé esquerdo. Pé esquerdo ninguém entra. Esse jogador é do pé direito. Tá de fazer o quê? Oh, porra. Juizão, ajuda o meu menino cartolouco a fazer o dele. Esse é o do Resident, ele só entra com a porra do pé esquerdo, caralho. Você entrou antes, jogou antes. Eu sou ator, parra. Se joga na área, se jogou na área é o quê? Pênalti. Cartão amarelo, não. Não, se jogou, ninguém derrubou. Estamos no Acre e vamos testar se as pessoas conhecem de verdade o que é o Acre. Verdadeiro ou falso, no Acre não tem McDonald's. Nasceu um bezerro com três chifres e quatro olhos no Acre. É falso. Verdadeiro, não tem McDonald's aqui. Por quê? Verdadeiro. Eu na fazenda do meu primo. Você é na madureira, verdadeiro. Acre é o estado menos populoso do Brasil. O Acre não tem shopping. Verdadeiro. Falso. 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 Não, eu de novo, eu de novo, de novo. Não, de novo não, não. Falso. O Brasil é tão grande, cara. Roraima. Roraima? Tem 630 mil pessoas, o Acre tem 800 mil. Zagueiro bom. Faz-se o terra do atacante. Em 1903, o Brasil comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras. Verdadeiro ou falso? O pessoal, e aí já teve atacante chato. Chato. Dá fregalada. E aí a gente perde a cabeça. A cabeça é de cima. E aí, Danilo. Você já fez amor com alguma mulher me ensina de Pantera? Você sabia isso? Sabia. Eu fiz matemática. A minha esposa. Já? Já, eu já me ensina de Pantera pra mim. Olha a pressão que eu tomo do Amaral, nem começou o jogo, pô. Faz aquecimento aí pra gente mostrar como que é. Vamos jogar sério, pode ganhar. Não joga com a cama, não joga sério. E eu que uso óculos, não tô nem enxergando a bola, só sei que meu time é o de preto. Você vai lutar de verdade contra o Enderson Nunes? Sim, vai ser uma luta de pau na boca e tudo. Eu sofri a falta de um bater. Tá jogando sózinho, tá sendo chato pra caralho, irmão. Sou chato pra caralho. Não! Ainda bem que ele ganha dinheiro usando as mãos. Porra, eu vou bater muito. Ele sabe que eu vou bater muito. Não vou errar um pau na sua cabeça. Não, Bandeira! Você tá lupando? Ah, Bandeira! Foi impedido aonde, meu? Quando você entrar na luta, por favor, coloque uma música de Luís Assouza. Se for Whindersson, né? Mas é por lá do mundo. Ele tava sozinho, Mara. Não, entenda, sozinho. Mas ele não vai pegar a bola. Tá. Vem embora, Donizete. Sobe daqui, Donizete. Vai nele. Dois! Vamos! Jogo empatado, 2x2. O último pênalti caiu em cima de mim. Vou ter que bater. Se acertar, nosso time é campeão da Taça Mundial do Água. É campeão! É campeão! Ai, 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 doeu, doeu, doeu. Nossa, Viá. Calma, calma, calma. Ai, 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 cotovelo. Vamos jamar, Viá. É campeão, moleque! O Pai Decide, campeão mundial do Acre. Deixa seu like. Se inscreve. Você pode só ver o vídeo e não se inscrever. Preciso da tua ajuda, se inscreve. Deixa muito like, sua inscrição. Tamo junto. Que gostoso esse campeão. Primeiro título profissional da minha carreira. Primeiro de muitos, né, que tão por vir aí. Pelo decisivo, o Pai no treme. O Pai tá aqui. Isso aqui é o Acre. É campeão! É campeão! Eu ia acabar o vídeo desse jeito quando acabou o jogo, mas eu pensei, pô, não. Queria muito agradecer o povo do Acre pela recepção maravilhosa. E é muito louco como o nosso país é tão diferente e é tão bom. Valorize o Brasil, pô. De verdade. Conheça mais os nossos estados aqui dentro do país. São tantas culturas, tanta gente diferente que vale muito a pena. Sabe? Ao invés de a gente pensar, ah, vamos pra fora, vamos pra fora, vamos pra fora. Vamos pra Europa, Estados Unidos. Vamos conhecer o próprio país. Vamos conhecer o Brasil. Nosso Brasil é bom demais. Acre, tamo muito junto. E o Acre existe. Existe muito. Baita terra legal, baita cultura diferente. E vamos valorizar sempre o nosso país. É o Brasil, é o Acre. Tamo junto. Tchau, tchau.